2022 chegou e é hora de dizer, feliz aniversário Ferramentas Kennedy! Parafusadeira e furadeira, bateria, 12 volts, 2 volts, 18 peças, boom a fer, 199,99 a vista. Jogo de ferramentas em aço, cromo, vanádio, 148 peças, Miley, 599,99 a vista. Agora com elétrica e hidráulica em todas as lojas. Compre também pelo site, telefone ou WhatsApp. Ferramentas Kennedy, apaixonados por ferramentas. Ferramentas Kennedy, apaixonados por ferramentas.